Fala Alfredão, fala Jéssica, que maravilha, que carinho, que amor que a gente está desenvolvendo um projeto maravilhoso, eu tenho certeza que da mesma forma que você está sangrando, arrebentando, trabalhando, persistindo no seu objetivo, o trabalho, a trajetória é longa, mas a gente está desenvolvendo redondo, está maravilhoso isso, hoje a gente encerra organelas citoplasmáticas com o cloroplasto, beleza? E falar um pouquinho de fotossíntese, obviamente, então segura na cadeira que o jalapata vai cegando, viu, Bí? Chega de agressividade, tá bom, hoje vai ter uns carinhozinhos, beleza? Roda essa vinheta! Bom, meu povo, vamos trabalhar, então, hoje, para a gente encerrar, o cloroplasto. O cloroplasto é uma estrutura exclusiva da célula vegetal, beleza? Só que eu queria que você já anotasse um postiste aí, viu, Bí? Você disse que ia fazer carinho, já estava botando o postiste, calma, segura aí. O cloroplasto, ele é derivado de uma organela que tem a capacidade de se diferenciar, chamada de plasto. O plasto, ele pode se diferenciar em cromoplasto e leucoplasto. O que é que faz esse plasto se diferenciar? A luz. Se ele está em uma região muito iluminada, o plasto se diferencia em cromoplasto. Mas se ele está em uma região que não tem luz, ele se diferencia em leucoplasto, na raiz, por exemplo. O cromoplasto, como o nome já diz, cromó, ele é colorido, porque ele vai apresentar pigmentos fotossintéticos. Clorofila, rodofila, xantofila, feiofila, deu para entender? Essa feiofila, tudo é feiofila, porque tudo é feio, tudo é feio. Calma aí, fica firme. E o leucoplasto, qual é a função dele? Armazenar a substância. Aí a gente tem um amiloplasto, por exemplo, que armazena amido, beleza? Dentro dos cromoplastos, o mais abundante é justamente o cloroplasto. Ele é o mais abundante, porque a clorofila é o pigmento fotossintetizante mais abundante. E a clorofila determina a coloração verde. Show! Quando eu falo que ele é o mais abundante, não quer dizer que um vegetal que a gente enxerga ele verde, só tenha clorofila. Ele pode ter outros, só que como eles não são mais abundantes, naquela folha, por exemplo, prevalece o verde. Deu para entender a parada? É tanto que você já deve ter visto que uma folha verde, ela não cai verde naturalmente. Ela cai amarela, ela cai vermelhada. Quem determina essa coloração amarela, avermelhada, são outros pigmentos, como a rodofila, como a feofila, como a xantofila. Beleza isso? Tranquilo? Então essa é a observação. O cromoplasto, desculpa, o plástico, ele se diferencia em cromoplasto e leucoplasto. Com luz, cromoplasto. Sem luz, leucoplasto. Cromoplasto relacionado à fotossíntese, leucoplasto ao armazenamento de substâncias. Dentro dos cromoplastos, a gente vai falar do cloroplasto. Beleza? O cloroplasto, assim como a mitocôndria, tem aquela teoria endossimbiótica. Lembra disso? A origem dele é de uma célula prokaryote de vida livre, que em determinado momento entrou na célula, ou no carionte, e passaram a viver unidos em amor. Beleza? Nesse caso aqui, olha as estruturas que a gente vai ter. Ele possui uma membrana externa. Se existe uma membrana externa, é porque existe uma membrana o quê? Muito bem. Membrana interna. A dobra da membrana interna é chamada de lamela. É a mesma coisa que a lamela média? Nada a ver. Lamela média, a gente viu lá em citologia, lá no citoplasto, quando a gente falou de complexo e gulge. E aí eu falei que a lamela média é o início da formação da parede celular, após a divisão da célula vegetal. Beleza? Não é a mesma coisa. Lamela é essa dobrinha aqui. Aqui, a dobra da lamela forma uma estrutura chamada de tilacoide. Beleza? Forma o tilacoide. Uma pilhazinha de tilacoides, um em cima do outro, forma o que a gente chama de granum. Granum. Várias pilhazinhas, grana. O espaço aqui dentro é chamado de estroma. E é no estroma que a gente vai encontrar a molécula de DNA. Ah, meu, então calma aí. Da mesma forma que a mitocôndria tem DNA próprio, tem metabolismo próprio, o plástico vai ter? O cromoplasto, o leucoplasto, qualquer dele que seja? Sim. Ah, então quer dizer que se a célula apresentar uma atividade fotossintética aumentada, uma intensidade luminosa maior, ele pode formar mais cromoplasto, mais cloroplasto, para determinar uma atividade fotossintética maior? Perfeito. Esse é o raciocínio. Beleza? Só que, quando a gente fala de fotossíntese, o que é a fotossíntese? Nada mais é do que a síntese de compostos orgânicos, síntese de moléculas, molécula orgânica, no caso a glicose, frutose e tal, molécula orgânica, rica, rica, em energia. Só que de onde ela tira energia? Utilizando quem? Muito bem, a luz, ou a energia da luz. Beleza? Então, o processo de absorver a energia da luz serve para quê? Serve para transferir essa energia para essa molécula orgânica. Perfeito? Bilbil, calma aí. Eu estou começando a entender. Quer dizer, então, que o vegetal utiliza a energia da luz, produz a glicose, a gente come a glicose, ocorre uma respiração e produz o ATP para a gente. É isso, Alfredão. É isso, Jéssica. Então, você entendeu que o objetivo da fotossíntese para o vegetal é ele produzir essa molécula orgânica, a glicose, para ele, na respiração celular dele, oxidar e gerar energia para ele, ATP para ele. Só que a gente vai lá, pega esse vegetal, aí vegetal vem, gostosa, e come. No que a gente come, a gente pega esse recurso que o vegetal fez para ele e utiliza. Deu para entender a parada? Bilbil, a gente é mau. Não, não é que a gente é mau. A gente desenvolveu para isso, para comer esses carinhas aí. Óbvio, o problema é quando há o desequilíbrio. Ah, vamos acabar com tudo. Aí ele desmanteu. Deu para entender? Mas esse é o objetivo. Fechado? Por isso que os seres fotossintetizantes são considerados autotrófos. Auto a si mesmo. O trófos é energia. Produz energia para si mesmo. Utilizando a energia da luz. Menino. Agora tudo faz sentido. Deu para entender a parada? Tranquilo. Só que na fotossíntese a gente divide ela em duas fases. A fase clara e a fase escura. A fase clara, obviamente, em linhas gerais, ela é dependente da luz. Beleza? Depende da luz. Se ela depende da luz, ela ocorre durante o dia ou durante a noite? Ocorre. Muito bem. Durante o dia. Agora, onde é que ela ocorre? Onde ela ocorre no cloropás? Ela ocorre no tilacoide. Só que... Ei, ei, ei. Pare, 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 pare. Junca. Para. Calma. Calma aí. Eu vou soltar. Calma. Caiu uma vez no vestibular. E pasmem. No meu. No meu vestibular. No meu. Lá em... Não, não vamos falar de data, não. Mas no meu vestibular. Olha que interessante. Caiu uma questão. Mais ou menos assim. Mais ou menos não. Uma questão assim, ó. Perguntando o seguinte. Que na universidade que eu estudei, tinha verdadeiro e falso o vestibular. E aí tinha assim, ó. A fase clara ocorre na lamela. Se, viu, viu, você não disse que era no tilacoide? Mas está verdadeiro. Por quê? O que é o tilacoide? É uma dobra da lamela. É para aumentar a superfície de contato da lamela. Então, as estruturas que eu tenho no tilacoide, tem na lamela. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então, no tilacoide eu vou botar aqui, ó. Lamela. Só para você entender isso. Beleza? E quais são os produtos da fase clara? Os produtos são, ó. Ele produz ATP. Produz NADPH2. Produz oxigênio. Beleza? E esses são os produtos da fase clara. Ué? O oxigênio é produzido na fase clara. Perfeito. O oxigênio atmosférico que a planta libera, ele vai ser produzido na fase clara. E sai lá pelo estilo que a gente vai ver nas próximas aulas. Beleza? Então, esses são os produtos da fase clara. Viu, viu? E a fase escura? A fase escura, ela não depende da luz. Beleza? Outra. Ela ocorre durante o quê? Fala para mim. Pense. Ocorre durante o dia ou durante a noite? Calma. Se você pensar que a fase clara ocorre durante o dia, a fase escura ocorre durante o quê? Muito bem. Dia e noite. O quê? Como assim, viu? É. A fase escura, por ser independente da luz, entenda esse independente. Quer dizer que diretamente ela não precisa da luz. Ela depende de quem? Dos produtos da fase clara. Para que a escura ocorra, eu preciso dos produtos da fase clara mantendo. Então, óbvio, indiretamente ela depende da luz. Porque se não tiver luz, eu não produzo isso. Se eu não produzir isso aqui, não mantenha ela. Agora, se em condições de laboratório, em condições especiais, eu fornecer para ela isso aqui, mesmo no escuro, esses produtos, a fotossíntese vai ocorrer. Bio, bio, então quer dizer que um vegetal pode viver no escuro? Pode. Desde que eu forneço esses produtos da fase clara. Então, quer dizer que a fase clara, ela é responsável por manter a fase escura. Show? Onde é que ocorre a fase escura? Ela ocorre no estroma. Estroma é esse espaço aqui dentro. E quais são os produtos da fase escura? Muito bem. C6H12O6 e água. Bio, bio, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Segura um pouquinho. Tudo bem. Fala, Alfredão. Fala aí, fala. Se a fase clara ocorre só durante o dia, porque ela depende da luz, e a fase escura ocorre durante durante o dia e durante a noite, qual dessas etapas é mais rápida? Como assim, bio, bio, mais rápida? Bora pra pensar. Eu tenho que garantir que a fase escura ocorra tanto durante o dia quanto durante a noite. Então, essa fase clara, durante o dia, que é um intervalo de tempo aí, limitado, precisa produzir o máximo possível desses produtos para garantir a fase escura ocorrendo durante o dia e durante a noite. Tu entendeu a parada? Bio, bio, então calma aí. Eu preciso de luz suficiente para gerar o máximo possível, principalmente de ATP e na DPH2, para garantir a fase escura ocorrendo continuamente? Sim. É isso aí. Então, a gente pode resumir esse processo da fotossíntese assim, ó. A luz, ao chegar na fase clara, entra quem aqui? Entra quem aqui? Muito bem. Entra a água, ocorre um evento aqui, ó, quebra a água com a luz, chamada de fotólise da água. E é este processo da fotólise da água que vai produzir quem? Bio, bio, eu achava que o oxigênio era porque a planta pegava o CO2, tirava o carbono e liberava. Nada a ver. Não fala isso, não. Não fala isso, não, porque aí a gente eu rasgo de poma, eu vou embora, porque eu não quero mais saber disso. Não faça isso, não. Não faça isso, não. Deu para entender? O oxigênio vem da água. Da água. É tanto que o CO2 só entra aqui, ó. Na fase escura. Isso, onde ocorre o ciclo de Calvin. Beleza? E aí, os produtos da fase clara, que são o ATP e o NADPH2. E o bio, o NADPH2 é a mesma coisa que o NADH2. NADH, que a gente viu na respiração. A função é a mesma. Só que aqui tem um fosfato. Deu para entender? Então, aqui para você não esquecer, Steve, eu vou esquecer quem tem o P, quem não tem. P de planta. Planta, não? Planta não? Serve não? Tá, mas serve. Vai, vai, deixa servir, deixa. Foi ou não? Beleza? E aí, esse cara fornece o hidrogênio e esse cara fornece a energia para juntar essas moléculas com carbono, para formar quem? Formar isso aqui, ó. C6H12O6. E forma novas moléculas de quem? Água. Foi ou não? Esse é o resumo master disso aí, da fotossíntese. Beleza? Só que calma aí. No começo da aula eu falei assim, peraí, o vegetal realiza a fotossíntese, produz a molécula de glicose, para quê? Para ele utilizar na respiração. Então, agora a gente vai entender a influência da luz sobre a atividade fotossintética, a respiração. Como é que ocorre isso? Vamos pensar? A luz interfere na respiração, né? Você, quando vai para o sol, você fica... Nada a ver, né? Ainda mais que isso não é respiração, é ventilação, vamos lá. Deu, prender a parada? Não vai interferir a atividade respiratória com relação à luz. Então, esse gráfico constante aqui, representa a respiração. Deu para entender a parada? Tranquilo? Agora, óbvio. A luz vai interferir em quem? Na fotossíntese. Entende isso aqui? Bilbil, como é que ocorre essa interferência? Como é que vai ocorrer essa interferência em relação à luz? Eu vou dividir esse sistema que a gente fez aqui em três níveis. Aqui. E para cá. Beleza? Observe o seguinte. Esse primeiro ponto aqui, para baixo dele, para baixo. Para baixo. Eu estou dizendo que o eixo X aqui representa a luz, a intensidade luminosa. Como eu falei, a respiração não sofre interferência pela luz. Você sabe que... Olha o esquema que eu vou representar aqui para você. Aqui no apertadinho. Aonde? Meu Deus, o que é que eu faço aqui? Olha lá. Esse carinha aqui vai ser utilizado na respiração, não é não? Ó. Entrou aqui. Vai sair o que na respiração? Não é isso? O CO2, entende esse sistema aqui? Eu utilizo o produto da fotossíntese na respiração, que libera e tal e volta para... Não é assim? Fechado. Todo mundo entende isso. Beleza. Se eu tenho uma atividade, uma intensidade luminosa baixa, quer dizer que minha intensidade de fotossíntese, a atividade fotossintética é baixa. Só que o meu consumo é constante. Meu Bilbo, então calma aí. Se a intensidade luminosa estiver nesse intervalo aqui, que eu vou chamar de X1, se ele estiver aqui, quer dizer que a quantidade de luz não é suficiente para promover a manutenção da atividade fotossintética, produzindo aquilo que a respiração necessita. Quer dizer que vai faltar. É como se a respiração fosse o custo mensal de uma família. Ah, mil reais. Gasta mil reais por mês. Se o cara ganhar menos de mil, produzir menos de mil, não vai ser suficiente para a manutenção da atividade da família. Nesse caso, eu estou dizendo que a quantidade de luz não é suficiente para produzir toda a glicose que a respiração necessita a partir da fotossíntese. E o Bilbo, e aí? Ele vai morrer? Não. Se o vegetal encontrar-se aqui com a atividade fotossintética abaixo do que eu preciso da respiração, ele começa a consumir a reserva. A família vai ter que acionar a poupança. Está entendendo a parada? Foi. Mas, Bilbo, e se ele estiver nesse ponto? Aqui, a gente chama isso aqui de ponto de compensação fótica. O que é o ponto de compensação fótica? É quando a intensidade luminosa é o suficiente para manter uma atividade fotossintética, produzindo a glicose necessária para manter a respiração. Entende que um está compensando o outro tudo o que eu produzo na fotossíntese, consome na respiração e vice-versa? Por isso que ponto de compensação fótica. Só que, calma aí, é bom o vegetal estar nessa situação? Não, está ali no limiar de... Então, vai acabar com a parada. Não pode. O que é que ele faz? O bom é o vegetal estar onde? Nesse intervalo aqui. Por quê? Nesse intervalo, a intensidade luminosa é maior do que o necessário. E aí, eu consigo produzir reservas. Se eu consigo produzir reservas, eu posso ter energia suficiente para o quê? Crescer. Então, para o vegetal é melhor estar nesse ponto aqui. Beleza? E se tiver rasgando de luz? Toma toda a luz aí. Ah, o sol chega. Ah, ai. Se tiver assim, chego no limite. Que é o que a gente chama de ponto de saturação fótica. É o máximo de luz que eu posso tolerar. Na verdade, seria o mínimo de luz necessária para a manutenção da atividade fotossintética o quê? Máxima. Então, aqui ó, fotossíntese máxima. Deu para entender a parada? Foi ou não? Passando disso aqui de luz, eu não consigo aumentar a minha velocidade, porque eu já estou no meu máximo. Show de bola, galera. Tranquilo? Deu para entender isso, galera? Assunto maravilhoso. Agora é com você. Cai dentro da resolução de questões. Trabalhe isso firme para consolidar essas informações. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Cheiro? Tira o brinde aí. Valeu! Nossa maior fraqueza está em desistir. Por isso, mantenha-se firme, motivado e constante. A vitória é sua.